Propaganda e Negócios. Apoio ESPN. Quem faz, transforma. Apresentação, Pécio Climente. Olá, no programa de hoje nós vamos conversar com Marcos Scaldeillai, que nasceu no interior, veio para São Paulo e fez um grande sucesso como executivo, chegando à presidência da Bombril. Vai ser uma aula, hein? Não perca, volto já. A pós-graduação à distância ESPN foi criada para oferecer educação inovadora independente de barreiras geográficas e temporais e para democratizar o acesso ao conhecimento. As disciplinas são apoiadas por webconferências, além de encontros presenciais semestrais com importantes profissionais do mercado. E ao transformar conhecimento em novas oportunidades, forma líderes com o DNA ESPN. Pós-graduação à distância ESPN. Conecte-se com o futuro. ESPN. Quem faz, transforma. Pós-graduação à distância ESPN. Conecte-se com o DNA ESPN. Como eu disse no início, estou aqui ao lado de Marcos Scaldeillai. Marcos, fazia tempo que eu não te via. Prazer, Rebelo. Na abertura, eu disse que você se reinventou, né? É isso aí. Você foi diretor de marketing da Bombril, virou presidente da empresa, agora fez livro, está fazendo palestras. É um profissional de motivação comportamental. Mas eu queria conhecer um pouquinho da sua vida. Você é do interior de São Paulo, né? Sou de Catanduva. Catanduva. Isso. Como é que você começou? A pessoa de Catanduva chegou lá e chegou onde você chegou? Então, na verdade, eu acho que quando a gente fala, eu me considero um executivo empreendedor, né? E eu acho que essa minha personalidade já vem desde quando eu era criança, adolescente. Então, em Catanduva, tudo que acontecia ao redor da minha vida, eu sempre estava querendo puxar, né? Então, eu era tanto para as coisas boas, para as coisas ruins, né? Eu brinco, né? Eu estudava na escola, meu pai era meu professor. Então, era para enforcar aula. Eu era o primeiro a pular o muro, né? Mas tinha gincana, eu queria ser o líder da gincana. Então, eu já mostrava que eu queria puxar, né? Quero mais algo. E tem uma coisa no interior, quando a gente nasce, a gente sonha muito. E a diferença de quem realmente sonha é se você tem atitude para transformar aquele sonho em realidade ou não. Então, as minhas atitudes sempre foram atitudes para correr atrás do meu sonho. E eu sonhava, vim para a capital, né? Poder ser uma pessoa que se desse bem profissionalmente. Só que eu tinha muitas limitações. Não bastava só sonhar e querer, que tinha limitação financeira da minha própria família. Nunca passei fome, nunca tive nenhum problema em relação a isso. Só que eu sou um caçula, né? Tenho dois irmãos. E meus pais são professores. Então, sempre foram limitados para realmente oferecer recursos. Mas o alicerce familiar foi fantástico. Meu professor, e aquele professor que lhe dá orgulho. Eu estudei, ele foi meu professor na escola do estado. Então, eu via professores que davam aula na escola do estado. Depois eu fui para a particular, que eu vou contar. E você vê o professor na escola particular dando aulas. Ele dá completamente diferente da do estado. Do estado ele não queria nem saber. Antigamente ele era melhor ainda, mas... Agora, meu pai não. Meu pai era o grande professor. Aquele cara que bombava as pessoas mesmo. Tanto que ele ficou muito infeliz com a profissão de professor, quando não se podia mais bombar o aluno. Teve uma época que é proibido você não passar de ano o cara que não é tão bom. E meu pai, então, sempre foi um grande exemplo. Quando chegou na oitava série, teve um empresário na região que fez uma gincana. Na cidade que unia as escolas estaduais. E essa gincana tinha uma causa sobre o lixo, sustentabilidade. Então, as escolas estaduais elegiam quem seria o representante de cada uma delas. E tinham três fases a gincana. A primeira era a competição de futebol, vôlei, ou seja, de esportes. A segunda era a arrecadação de mantimentos para a instituição que você queria... Que a sua escola ia defender. E a terceira era tipo um show de calouros. Num dia especial, as três escolas melhores iam lá. Iam ter uma... Apresentações de provas e um júri. Iam consagrar uma escola campeã. E minha escola foi a campeã. E eu sendo líder dessa gincana. E isso foi numa oitava série. E os professores me adoravam. Sabiam que eu era um aluno potencial. Nunca precisei estudar. Sempre tirei notas altas. Tinha facilidade. E chegou na oitava série. Os professores falavam com meu pai. Tem que colocar ele numa escola particular. É um menino que merece uma escola particular. Para poder acelerar ainda mais o conhecimento dele. E meu pai não tinha condição. Porque minha irmã já estudava com crédito educativo em Bauru. E meu irmão fazia faculdade em Bauru. E meu pai pagava a faculdade do meu irmão. Porque meu irmão não tinha condição de... Ele não conseguiu crédito educativo. Então meu pai já tinha esse custo. E eles moravam fora. Tem outros custos envolvidos. E aí foi que os professores se uniram. Foram até esse empresário que fez a gincana. E eu fui um destaque na gincana, né? Por ter a minha escola ganho. E o empresário pagou junto com os professores. Meu primeiro, segundo e terceiro ano no ângulo em Catanduva. Ou seja, acreditou no teu potencial. Acreditou. Chegou a noite no terceiro ano. Todo mundo me olhava e falava. Você tem que fazer publicidade e propaganda. Você é um cara muito criativo. E criativo no interior é quem organiza a festa. É organiza gincana. É criativo. E aí eu escolhi. Prestei cinco faculdades. As cinco que davam na listagem lá daquelas revistas que falam as melhores. Eu passei nas cinco. A USP eu passei na primeira fase, mas não passei na segunda fase. Mas eu não queria também a USP. Eu queria a SPM. Que eu já tinha lido, já sabia que era a faculdade que eu gostaria. Aliás, patrocinador desse programa. Legal. É uma escola fantástica, né? Sem dúvida. E aí eu fui fazer a SPM. Só que, e aí? Meu pai é maçom. A maçonaria, sabendo de toda a situação, junto com meu pai, bancaram a minha faculdade. Então eu fui um cara bancado. Eu fui um cara que eu saí com a missão da minha cidade de voltar um dia para poder agradecer todas as pessoas que me ajudaram, né? E eu tive a felicidade da minha vida de voltar na minha cidade e poder agradecer. E uma coincidência, assim, fantástica. Você não esqueceu. Eu estava na Bombril na época e tem uma feira muito importante que é a Abade, a Feira dos Distribuidores Atacadistas. E a gente sempre fazia uma homenagem para um grande atacadista brasileiro. E nesse ano, que foi em 2014, nós fizemos a homenagem para o seu Renato, dono dos Ferialistas Maranhão, um dos grandes nomes aí do Atacadistas do Brasil. O seu Renato tinha falecido nesse ano. E ele, na hora de fazer homenagem, os filhos foram receber. Quando os filhos foram receber, o serialista Maranhão é de Catanduva. Olha a coincidência. A imprensa local ficou sabendo que a família do seu Renato ia receber um prêmio da Bombril. E que o presidente da Bombril era também de Catanduva. Era você. Aí a imprensa veio atrás de mim e falou, precisamos fazer uma matéria. Eu falei, eu faço, só que eu realmente gostaria que nessa matéria eu pudesse agradecer todo mundo que me ajudou até hoje. E eu fiz uma matéria, falei do empresário, agradeci a maçonaria, agradeci meus professores. Aí foi uma loucura. Aí quiseram que eu fosse fazer uma palestra na cidade de qualquer maneira. Aí eu fui até a cidade, porque eu lancei o livro. E aí eu fui lançar o livro na cidade, aproveitei. E no dia foram todos os meus professores. Foi esse empresário que me ajudou. Aí você chegar lá e ver a satisfação... Seus pais são vivos? São vivos. Eles olhando aquilo, meus pais. Eu imagino. É assim, foi uma... Eu tive a possibilidade de em vida realmente agradecer publicamente todo mundo que me ajudou. E por isso que eu sempre digo, se você tem oportunidade de ajudar as pessoas, ajude. Às vezes não é só material não. Você pagar um estudo e isso. Às vezes é você, pela tua relação, você conseguir alguém que faça isso pela pessoa. Ou você consiga uma bolsa de estudo, o que for. Porque tem muita gente boa que infelizmente a parte financeira acaba não ajudando e perde as oportunidades. E é assim que eu vim para São Paulo. Eu vim para ser um lutador, mas com muito sonho, mas com atitudes que me faziam tornar esses sonhos realidade. Quando você chegou em São Paulo, você foi para Hagendaz, a empresa, qual é o nome? Não, a primeira empresa, eu trabalhei como estagiário na Nielsen, de pesquisa de mercado. Na Nielsen, pesquisa de mercado. Isso. Que contemporânea, quer dizer, é uma boa base de aprendizado. Sim, a Nielsen, quando as pessoas perguntam, Marco, como é que eu começo na área de marketing? Eu falo, olha, se você tiver a oportunidade, escolha uma empresa de pesquisa. Por quê? Abre a sua cabeça. Lá você trabalha com categorias diferentes, você entende que o Brasil tem regiões diferentes. Como fazer pesquisa? Tem vários influenciadores dentro da dinâmica para aquilo se vender, o preço, a distribuição. Então você entende todo esse mix de marketing muito por completo. E eu fiquei dois anos como estagiário, fui efetivado, numa situação super engraçada também que aconteceu, eu não ia ser efetivado. O chefe do meu chefe passou no corredor, virou para mim e falou assim, você não quer fazer uma apresentação para mim? Aí eu sempre falo, por que esse cara chegou para mim e me escolheu? E é uma frase que eu uso na minha palestra, quem não é visto, não é lembrado. E eu sempre fui aquele cara que chamei a atenção. As mulheres que limpavam a empresa me adoravam, porque eu gostava de brincar, super carismático. As recepcionistas, as secretárias, os meus pares sempre gostaram do jeito que eu conduzia as coisas. E aí esse diretor me convidou para fazer uma apresentação. E não deu ciumeira com os seus pares, não, dessa hora? Não, você sabe que eu, na minha vida profissional inteira, lógico que pode ter acontecido, mas eu nunca senti essa parte de ciúmes, nada, porque eu sempre fui um cara agregador, sabe? Eu nunca quis me colocar acima da outra pessoa. Penseu pela competência, sem menos pela negra. E assim, se eu mereci, eu tenho direito, teve até uma situação na minha vida que eu fui escolhido para ocupar um cargo e quem deveria ter sido era a pessoa que estava acima de mim, né? Eu sentei, fui almoçar e sentei e falei, olha, peço desculpa, mas assim, me escolheram, eu vou aceitar, mas assim, saiba que não tem nada pessoal. E a minha vida profissional acaba sendo assim, por isso que eu digo, quem não é visto, não é lembrado, e eu fui chamado para fazer essa apresentação, o diretor para o meu chefe e para a mulher que cuidava de treinamento na empresa. Fiz a apresentação, o chefe do meu chefe olhou para ele e falou assim, você não iria contratar esse cara, você não iria efetivar esse cara? Aí o meu chefe virou e falou assim, Marcos, você me surpreendeu. Aí a vaga foi criada, quer dizer, a vaga sempre tem quando você é muito bom, ela é criada realmente. Só que teve um momento ali que me marcou muito, eu escrevo isso no livro, a mulher que cuidava de treinamento virou para mim e falou assim, tem uma coisa sua que você vai ter que cuidar, é o seu sotaque. Aquilo me deixou pé da vida, acho que meu pai ficou mais pé da vida do que eu. Não adiantou nada, você continua com o sotaque... Mas sabe por quê? É. Porque isso é a minha essência. É verdade. A gente não pode nunca mudar a nossa essência. Não tem que mudar não. Atrás desse sotaque tem um cara, Décio, que põe a mão no ombro, fala com o coração, tem um cara que te olha olho no olho, que te transmite uma verdade. Tem um cara que sabe fazer relação diferente de outras pessoas, tem história, tem uma bagagem de sonho, tem uma bagagem de luta. Então, eu brinco na minha palestra em um determinado momento, eu falo, será que você sabe qual é a tua essência? Muitas vezes as pessoas não sabem qual é a sua essência, então aquilo que ela acaba transmitindo acaba não sendo a verdade. Quando você sabe a tua essência, você transmite a verdade. E as minhas relações construídas até hoje, as pessoas falam muito para mim. No próprio livro, as pessoas falam, como a sua linguagem é simples, direta. Por quê? Porque eu falo aquilo que eu vivi. Verdade. Aquilo que eu sou. Então, assim, não deixa ninguém nunca arrancar a sua essência. A sua essência é o que te faz ser diferente do outro. É o que é. Teve informação, teve e não tem... Não significa que aquele cara que é do interior e fala também sotaque carregado, ele vai ser a mesma essência que a minha. Não, atrás do meu sotaque. O Brasil é assim, né? E a minha sorte. A minha sorte. Eu fui efetivado e eu peguei algumas empresas para trabalhar, para atender como executivo. O presidente da Rayovac era do interior de São Paulo. O diretor de marketing da Hillblind, cuidava de Johnny Walker, era do interior de São Paulo. Esses caras me adoravam. É isso aí. Mas a conversa está tão boa que os primeiros 15 minutos já foram. Então, a gente volta no segundo bloco com o Marcos Scaldelaide, que está contando uma história extraordinária da vida dele. E na segunda parte, a gente vai falar um pouco da parte profissional também. Até já. O mercado brasileiro busca cada vez mais profissionais com capacidade para liderar que tenham um conhecimento aprofundado e que saibam indicar caminhos em direção às melhores soluções. Na ESPM, o estudante une conceitos a experiências. Os professores atuantes no mercado o ajudam a desenvolver um pensamento analítico, inovador e criativo, necessário aos líderes de sucesso. Além disso, os estudantes da pós-ESPM se relacionam com colegas que são executivos das melhores empresas do país. Têm portas abertas para expandir o network e se destacar no mundo dos negócios. Tudo isso combinado para formar profissionais com o DNA ESPM. Visão inovadora que soma conhecimentos técnicos e práticos a marketing, gestão e empreendedorismo. Pós-graduação ESPM, formando profissionais que estão sempre um passo à frente. ESPM, quem faz, transforma. Segundo bloco da entrevista com o grande Marcos Skaldelay. Eu tinha falado no meio do primeiro bloco sobre a Agendaz. Você, depois da Nielsen, foi para a Agendaz. Isso, a empresa chama-se General Mills. Eu recebi como cliente na Nielsen, fui atender, o presidente me adorou e no outro dia já me ligou convidando para ir trabalhar lá. E eu fiquei 10 anos. A General Mills é uma escola de marketing. Então, para trabalhar com a Agendaz, eu fui fazer um induction no Japão, para conhecer o mercado de luxo. Então, assim, foi a minha escola de como você cria conceitos de marketing e diferencia essas marcas do mercado. E aí eu posso contar como exemplo de cases aí, por exemplo, a Agendaz mesmo, né? A Agendaz nunca teve dinheiro para fazer campanha e brigar com os grandes fabricantes de sorvetes. A gente precisava achar um caminho para isso. E aqui também trabalhava o mercado de luxo. O mercado de luxo. O Agendaz, na época, tinha a Labasca e concorria, mas quem iniciou todo o processo do mercado premium foi a Agendaz, que puxou todo mundo, inclusive as empresas grandes que lançaram produtos depois nessa base, né? Mas o produto é extremamente diferenciado, tem todo... os ingredientes são realmente... eles vêm das melhores regiões do mundo, independente, a macadâmia do Havaí, a baunilha de Madagascar, isso aí. E o Agendaz, o que a gente fez para se diferenciar e sair na frente? Que é o que eu chamo de senso de urgência, que eu também bato como uma competência para se tornar um grande líder. Já que a gente não pode competir com os grandes. E eles comunicam muito no verão, porque sorvete comunica no verão, vamos comunicar no inverno. A campanha de Agendaz só acontecia no inverno. A gente chamava a atenção no inverno, tanto de assessoria de imprensa, isso e aquilo, que chegava no verão e já estava feito. Exemplo, tem um produto que foi lançado no Japão, que era a Azuki Beans. Trouxe para o Brasil, não ia vender nada. Só que no barulho que fazia na imprensa, o sorvete de feijão, nossa, o pessoal ia até na loja, quer dizer, já estava comunicado para o verão. E aí a gente lançava o fundi de Agendaz no inverno, para colocar ele como sobremesa mesmo, diferenciado de produtos frutados. Uma campanha para escolher o sabor do verão, os dois itens. A gente ia lançar os dois no verão, mas a gente fazia uma campanha no inverno para todo mundo se envolver e depois chegava no verão e falava, foi tão bom que lançamos dois. Marqueteiramente a gente montou, quer dizer, a gente vinha antes dos concorrentes para chegar no verão, a gente não tinha condição financeira para poder fazer. Eu sempre trabalhei em empresa, eu falo pobre de investimento de marketing, sempre. Qualquer empresa que eu trabalhei foi pobre de investimento de marketing. As pessoas acham que, ah, trabalhou na Agendaz, trabalhou na Bombril. São sempre empresas que investem percentualmente versus a concorrência absurdamente menor. Só que é aí que você tem que pensar fora da caixa e saber qualitativamente como você pode chamar muito mais atenção. Falando da Bombril, o grande personagem que praticamente posicionou a Bombril no mercado foi o Carlos Moreno. O garoto Bombril. O garoto Bombril. A gente tem imagens dele aqui. Você teve a audácia, a coragem de afastar temporariamente o Carlos Moreno. Deve ter tido uma grande dose de desconfiança de todo mundo, principalmente internamente. E colocou algumas mulheres para fazer parte da comunicação. Me fala sobre isso e qual foi o resultado que isso deu posteriormente. Então, quando eu entrei na Bombril, eu fui conhecer. As mulheres tinham já ido para o mercado de trabalho. Então, o país estava vivendo uma ascensão da classe média brasileira, principalmente pela ida da mulher no mercado de trabalho. Então, o PIB, quem estava trazendo o PIB, era essa mulher que estava indo para o mercado de trabalho. Essa mulher jovem. E eu vi que, em pesquisa, a Bombril era uma empresa considerada muito velha, muito antiga. Porque ela tinha uma relação muito ligada ao produto principal dela. Olha a base da Nilce, né? É. Você já levou a pesquisa. Exatamente. E também depois pesquisas qualitativas com a consumidora, que é um produto mais antigo, velho, com imagem velha. E precisava desassociar isso. Para desassociar, eu podia, naquele momento, ter o garoto Bombril falando, olha, vamos lançar um monte de produtos. Aí você já era presidente nessa... Não, não, não. Entrei como diretor de marketing. Diretor de marketing. Podia pegar o garoto Bombril e falar, olha, a Bombril vai lançar produtos esses, esse, 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 que são produtos novos que falam com a linguagem da mulher moderna. Mas eu não pegava o emocional dessa mulher. E na pesquisa, o que eu identifiquei? Que essa mulher que foi para o mercado de trabalho, o sonho dela é quando ela voltasse para casa, o marido pudesse ajudar ela nos serviços domésticos. Já que ela foi trabalhar fora, por que não dividir essas tarefas? Isso aparecia claramente em pesquisa. Parecia. Aí nós levantamos a bandeira disso. Então vamos chamar o homem para o processo de limpeza. Vamos mandar ele lavar uma loucinha, mandar esfregar um chãozinho, né? Porque a gente vai movimentar. Foi um boom. Foi um boom. Foi a primeira vez que o setor chamou a atenção de homem. E a primeira vez que o Conar, no Brasil, teve reclamações de homem. Foram 400 reclamações de homem para tirar a campanha do ar. E por que afastou o garoto Bombril? O garoto Bombril não era o personagem ideal para chamar o homem para limpar a casa. Ele sempre foi aquele cara que foi o irmão da família brasileira. É verdade. E para chamar, eu tinha que pôr atitude e protagonismo à mulher. E foi aí que, junto com a DPZ, que escolheu brilhantemente três atrizes. A Marisa Hort, que tem um reconhecimento tanto do público mais jovem quanto da mulher mais madura. A Dani Calabresa e a Monique Ose, que são duas que falam com o público jovem absurdamente que a gente precisava passar por esse rejuvenescimento na Bombril. E foi um boom. Foi a primeira vez que eu também acompanhei uma execução de campanha pelas redes sociais. Quando lançamos a campanha, em horário nobre, eu falei, eu estou morto. Porque foi crítica para todo quanto é lado de homem. Ah, esse cara que criou um idiota, a gente não vai lá dar nada. Tirou o Carlos Moreno do ar. Não, não teve crítica em relação a sair do Carlos Moreno. Nenhum momento. Porque ele teve presidente da campanha. Depois ele voltou e tal. Não teve crítica. A crítica do homem é que era de ser chamado mesmo. Como esse país é machista. Só que a grande vitória, cada reclamação de homem nas redes sociais ou no Conar, vem um batalhão de mulher atrás falando, você é um machista. Quer dizer, eu aparecer de biquíni, no comercial de cerveja pode. Agora, chamar você para limpar um chãozinho, você fica amedrontado. Então, foram mais de 30 milhões de comentários em redes sociais. Foi um boom. Nossa senhora. E o resultado financeiro, como foi? Então, a Bombril, ela saiu. A gente, na época, era uma empresa de quase um bi e cem. Nós, nesses últimos quatro anos, chegamos a um bi e seiscentos. Então, foi uma evolução grande. Foi uma tomada que o Brasil inteiro, os compradores das grandes redes, viram o renascimento da Bombril. Realmente. Então, a Bombril renasceu para o mercado. Era uma empresa que estava adormecida. Mas, a Bombril tem todos os problemas que a gente já sabe, de todas as épocas passadas, canhote e tudo. Então, sempre foi uma empresa muito difícil de galgar resultados. É uma empresa familiar, né? É uma empresa familiar. Tem um dono que tem na pele o amor para aquela empresa. Isso faz uma diferença. Quando você trabalha com um cara que nasceu com aquela marca, você tem uma aula... É impressionante. Para mim, é um MBA. Você ter o sangue do cara que criou, que o pai criou a marca. Agora, de novo, você repetiu o que aconteceu desde o início da sua vida, que você me falou no primeiro bloco. Em reconhecimento desse seu trabalho, essa coragem, né? Não sei qual foi a opinião dele. Vou mudar... Não, ele apoiou e ele sempre... Porque você tinha a base que era pesquisa. Você mostrou que era necessário. Sim, sim, sim. Ele se colocou de presidente da empresa. Depois eu fui diretor comercial. Diretor comercial. E depois como presidente. Então, foi uma escalada na Bombril grande. Ou seja, você fez todos os steps para chegar... Nunca pulei um step profissional na minha vida, Adesso. Desde quando eu comecei a minha carreira. Eu fui estagiário, analista de marketing, júnior, pleno, sínio. Gerente de produto, júnior, pleno, sínio. Gerente de marketing, diretor de marketing. Diretor comercial, depois presidente. Nunca pulei nenhum step profissional. E você falou para os jovens que estão nos vendo, como é importante ter base em pesquisa? Na área de vendas, que é o que garante o sustento da família. E na área de marketing. E assim, meu coração, ele é comercial. Eu falo, não existe um cara que é de marketing, não pode falar, eu sou de marketing. Eu sou comercial. Porque aquele cara de marketing que não é reconhecido pela equipe de vendas, ele nunca vai dar certo. Porque o coração estratégico de qualquer empresa é a grande união entre marketing e vendas. Agora, depois disso, você deu uma outra reinventada na sua vida, que eu disse no início. Você deixou a Bombril, por livre iniciativa, e começou a fazer palestras. Fez o livro, e começou a fazer palestras. Ou seja, isso já fazia parte da sua vida. Na verdade, em 2015, eu fui convidado em 2014 a fazer um livro, demorei para lançar, mas em 2015 o livro veio. Foi um boom, um best-seller, mais de 20 mil exemplares vendidos aí no Brasil. Eu fui muito convidado para fazer palestras, mas eu nunca tive a oportunidade de poder fazer isso. 99.9 não é 100, você pode mais, pela Editora Gente. Temos imagens aí. É um livro... A linguagem muito simples, as pessoas adoram, né? Que é... Eu conto lá a minha vida mesmo. É, volta do interior. Linguagem simples e fácil de entender. E aí, eu fui sempre me chamar e não consegui atender. A Bombril, ela precisava, nesse momento, ter uma gestão diferenciada. Então, em comum acordo, eu decidi a minha saída pela Bombril para galgar outros projetos da minha vida. Mas a Bombril, ela tem uma gestão hoje diferenciada da forma como eu vinha conduzindo. Porque precisa. No momento como o país passou ano passado, existem passos que a gente dá dentro da empresa que precisam ser renovados. E eu senti naquele momento que eu tinha que galgar outros caminhos também. E o livro tinha dado uma exposição muito grande. Então, me reinventei e fui para a palestra, que eu era muito acionado e não podia fazer. E hoje, eu sou um grande especialista em empreendedorismo e vendo atitudes de empreendedorismo. Eu trato o empreendedorismo como comportamento, né? Então, as pessoas falam assim, ah, dá para treinar ser empreendedor? Dá, sim. Porque comportamento você treina. Interessante o seu aprocho. É empreendedorismo com comportamento. Como comportamento. É diferente do empreendedorismo normal. Muita gente relaciona empreendedorismo na parte de economia, negócio. E hoje em dia, então, só tem notícias ruins, isso e aquilo. Empreendedorismo, não. Eu trabalho quatro atitudes para vender o grande, para você se tornar um grande líder. Que é você ser um executivo empreendedor. Você não precisa ser o dono, mas tem que se sentir como se fosse o dono da empresa. Ter senso de urgência, velocidade para tudo. Você ter brilho nos olhos. Ou seja, transmitir positivismo, carisma para onde você passa. E excelência nos resultados, entrega os resultados. Isso faz com que você se torne um grande líder. E é isso que eu levo nas minhas palestras. E é isso que eu... Minha missão é fazer com que as pessoas que assistam ali, saiam com a faca no dente, para no outro dia, já querer fazer algo mais. E nos tempos atuais, está até difícil sair de casa de manhã. Se você não tiver... Agora tem duas coisas. Não adianta nada você também ter todas essas competências. Se você não tiver duas coisas para se tornar um grande líder. É gratidão. Saber agradecer a todo mundo que sempre te ajudou. O que você fez. O que eu fiz e um outro ponto que é extremamente importante. Fé. Eu não estou falando de religião. Não importa se você é católico, se você é espírita, a religião que você é. Eu estou falando de fé. Fé é o que dá força para você encarar todos os desafios que vêm na sua frente. Então é isso que eu coloco com força maior. Então se você tem fé, você é um cara forte. E se você é forte, você é um cara realizador. Você é um cara empreendedor que luta, que quer, que almeja, que alcança, que pode sim cair, mas levanta com a cabeça erguida, porque você sabe que amanhã é outro dia. Então eu bato isso com muita tranquilidade. E eu não tenho problema em falar sobre isso, porque eu não relaciono com as religiões. Eu escrevo artigos no LinkedIn, Facebook e tal. Um dos meus artigos mais acessados foi esse. Religião na vida profissional, onde eu falo que eu não falo de religião, eu falo de fé. E nas minhas palestras no final, eu gosto muito de bater nesse assunto, porque as pessoas saem de lá falando, amanhã para mim vai ser outro dia. Agora com todo esse seu histórico, você está agora com o programa na TV IG, sobre esse tema. Para frente sempre. Para frente sempre. Sobre empreendedorismo. Mas aí também é um empreendedorismo de forma diferente. Se você entrevista as pessoas... Que você nem imagina que seja empreendedor. Me dá um exemplo, por exemplo. O meu primeiro programa, com o Rodrigo Scarpa, o vesgo do pânico. O vesgo. Todo mundo imagina, fala aquele cara brincalhão, será que ele é empreendedor? Sim, tem uma história brilhante de empreendedorismo. Não parece, né? Não parece. E no final do programa eu levo você para uma startup também, para a gente ajudar, avaliar e colocar em evidência. E junto com o programa está sendo lançado no portal IG, o canal de empreendedorismo, né? Onde vai falar tudo de empreendedorismo como comportamento. Ou seja, quem está lá só vai ver coisa positiva, só vai ver coisas para frente, que realmente alimentam a vontade de você querer crescer e ser um profissional diferenciado. Ou seja, você entrevista celebridades, basicamente. Celebridades e no último bloco eu ponho sempre executivos também na hora que eu falo de startup, para ajudar na avaliação. Celebridades que são empreendedores. É, tem que ter uma história. São muitos, em muitos casos. A maioria absoluta... Então, outro exemplo que você vai entrevistar... O que eu tenho, que eu vou entrevistar, por exemplo, o Alei Odds, marido da Adriane Galisteu, né? Ele é um cara que vem de uma família conhecidíssima, do Valdemar e Odds, mas ele trabalha na empresa. Hoje ele é casado com a Adriane, é empresário da Adriane. Então eu vou tirar dele tudo que tem aí dentro desse contexto que as pessoas às vezes não imaginam. Marcos, foi um grande prazer te ver. Parabéns pela sua trajetória. Obrigado. Espero que o teu programa tenha muito sucesso. Obrigado por participar do nosso aqui. Para mim, sempre que eu estou com você, é um belo aprendizado, sabia? Você é mais jovem, mas a gente gosta de ver... Você é um exemplo e você tem uma coisa diferente de muitas pessoas. Você sabe como atrair as pessoas do seu lado. Você é um cara que tem todo o meu respeito e sempre terá. Muito obrigado. Obrigado. Esse foi Marcos Scaldelai, o empreendedor do nascimento até essa nova carreira, nova versão, versão 2.0 do Marcos, para o futuro, entrando na área de palestras, aliás, muito bem sucedido. Vale a pena. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau. Propaganda e Negócios Apoio ESPM Quem faz, transforma Apresentação Pé-suplimente A pós-graduação à distância ESPM foi criada para oferecer educação inovadora independente de barreiras geográficas e temporais e para democratizar o acesso ao conhecimento. As disciplinas são apoiadas por webconferências, além de encontros presenciais semestrais com importantes profissionais do mercado. E ao transformar conhecimento em novas oportunidades, forma líderes com o DNA ESPM. Pós-graduação à distância ESPM Conecte-se com o futuro ESPM Quem faz, transforma